Isso aí é Esperando a Feijoada, né? Esperando a Feijoada, Heraldo do Monte. Samba do Heraldo do Monte. Já esteve no programa tocando isso aí e tal. É muito bom. Apresenta esses caboclo para a plateia. Um violão de sete cordas, Edmilson Capelupi. Está começando agora. Edmilson Capelupi, grande violão de sete cordas. Aí na flauta, Daniel Alain, grande saltista. Tocando aquele acordeão bonito lá, Olivinho. No gostoso arranjo desse caboclo aqui, Edson Alves. Você sabe que meu pai tinha uma coisa engraçada. Meu pai agradava quando queria alguma coisa, agradava as pessoas aí. Então agradei vocês tocando esse nome para acompanhar eu, para acompanhar uma música. Está certo. Acabou que não dá ponto sem nó. Está certo. Vamos cantar, aproveitar que vocês estão aqui no quartel mesmo? Não. Vamos cantar uma música? Soldado de folga. Soldado de folga no quartel, que é serviço, né? Estão aqui mesmo, vamos aproveitar isso, né? Vamos cantar uma moda aí? Vamos. Então vamos lá. Um, dois, três... Quem não conhece um docinho bem caseiro, que hoje enfeita os tabuleiros das festas do interior, É tão verdinho, que o olhar da gente vidra, chama-se doce de cidra, um pouquinho de amargor. E o amarguinho, que ele tem inofensivo, não é doce, enjoativo, é gostoso de comer. Mas, para mim, doce de cidra é um veneno, apesar dele pequeno, fez tão grande meu sofrer. A história vou contar como acontece, me lembro, eu assistia um leilão, na vila era dia de quermesse, Festa tradicional do meu sertão, juntinho do palanque, uma doceira. Acabou, ela mais bonita, nunca vi, seus olhos eram verdes igual o doce, confesso que até me confundi. A festa se acabou, ela foi embora, os olhos cor de cidra, alguém levou. E quando eu vejo, doce de cidra em tabuleiro, sinto tanto desespero, do amargo que ficou. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.